oi olá olá eu estou encontrando roupas lindas na feirinha da concórdia olha esse macacão aqui a maioria é no ar flor, duna, no tecido olha esse lilás aqui é 85 o macacão 85 o verde 85 eles vestem a maioria até o 44 esses dois aqui ela falou que chega no 46 olha cor de rosa que lindo também diferente esse macaquinho aqui 70 e esse transpassado 80 né que você falou 80 olha o macacão que maravilhoso aí vai ter calças também qual a faixa de preço das calças? 35 qual que é a calça 35 e os tamanhos? do P ao GG deixa eu mostrar o cartão olha gente o telefone é esse o endereço tá certinho esse telefone aqui tá arriscado tá não não tá valendo o endereço tá certo o instagram tá certo e o telefone é o da caneta a gente tem que ir na feira mesmo você não precisa sair por aí não tá dando rolê você sabe que tem também até a fronte de segurança você vai sacar dinheiro então é aqui na feira beijões até o próximo